Vem até a sua vida, pela terra Eu conheço a muralha, vai me gerir Debaixo do teu pé, debaixo dos teus pés Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Vem baixar comigo e volta a te gerir com Muralha vira a pó, a ela vira a pó Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Vem baixar comigo e volta a te gerir com Muralha vira a pó, a ela vira a pó Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, os dois que montou na palha Pisa, 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 pisa Viva na muralha, fuma na muralha, por cima da muralha, TEUS QUE VAMOS DOS LOÇAR Viva na muralha, fuma na muralha, por cima da muralha, TEUS QUE VAMOS DOS LOÇAR Obrigado.